Fala aí, cunhada! Aqui eu tô fazendo um vídeo para vocês! Bateu, bateu! E bora! Eu continuei no mesmo lugar! Se vocês quiserem... Eu tô vendo que eu tô vendo? Eu tô vendo que eu tô vendo! Volta! Volta! Comida de gasta! Ae! Conseguimos! Depois de anos! O bote aqui tá lá, eu tô de peixe. Isso é de uma gata! Finalmente tô bem! Nasceu um! Se eu for arrumar uma alimentação pra isso... Ah não, vai cagar aquilo! Eu vou ter que arrumar uma alinha para ele... Isso não é um problema, né? Não é Eu vou colocar aqui mais pra frente Aqui, ó Aqui tem a terra Eu vou colocar Esse três No meio vai ter espaço Não Aí Está sendo a terra Eu quero ter um grande espaço E no lado eu coloco O outro Não a plantação A plantação é normal Eu coloco Normal, eu não estou mudando Vai ficar Por isso eu não gosto de vacinar na água Quando eu estou em misto Não Me perdi aqui Escapei O que eu tenho que sol Olha Volta aqui É bom de ter Se tem Olha Ó Eu vou esperar Tudo que você daria Então eu vou colocar aqui ó Eu vou colocar dois De espaço Porque Eu ainda Paço Aqui P automatie Bom, finalmente bateu o negócio Fome Olha, já nasceu um, mas eu cago por nascido Bora ver O que eu vou fazer O que eu vou fazer Aqui E vocês só se inscrever no canal do meu primo Se não Eu vou Não, não, que só Vocês não fazem isso com animais Na vida real É só um foguinho É tudo doente É tudo complicação Da nossa Espero que vocês Pensem que é pra matar animal Oxi Olha como é Tudo assim Pega aqui Vou pegar Tá bom Que ainda tem mais lá Uhul Então bora Minha casa é bem ali Dimiza Dimiza O bloco eu tirei ali Daqui Eu só tô sentado Por que eu tenho que passar por aqui, palma? Porque eu quero Também porque não deu mais Deu certinho, fico cagado Bora sim, bora Tirar a terra daí Bora Qual o tamanho? Qual o tamanho da porta, né? Eu quando faço uma porta grande Eu tenho que acompanhar ela Olha como tá ficando bonita Essa minha casa Eu deixo o que pra você? Vou gasto muito material Eu tava com o quanto de madeira No último episódio, no início Quando eu peguei uma de madeira Um pack e pouquinho Eu tô agora com o quanto? Nenhuma Eu gasto muita madeira Eu tô aqui Ah não, aqui ó Minha porta sem de açúcar Agora eu tenho que fazer pra tá certo Eu tô aqui Também Pra acertar Acabou 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 Back de dia A pessoa pode descer O último minecraft E no último episódio Eu não sou o comando Porque Se eu tivesse pausado o vídeo Ia aparecer assim Ó Entendeu? Se vocês acharem que eu roubei É porque eu paussei o vídeo Gostei talon Tá bom? Eu não vou roubar O seu comando Só que eu faço Eu tô nube Mas não agora E agora Tipo Um 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 Seguido mesmo Não deu nem um segundo Eu quero fazer logo dois vídeos hoje Tá Um eu posto amanhã E outro hoje Um Um Bonto um pack Tá bom Bora ali Inch Bora subir Inch Inch Eu valei Inch Ó Ó como ficou top É muito grande Eu só pensei Só pra fazer uma caça de É o que eu tô usando É o pra fazer uma caça grande pra eu ter liberdade, olha aqui eu ainda faço dois andares sim isso sou eu jogando Minecraft sou aquela pessoa que gosta de ter um motel não eu gosto muito de fazer um motel porque? porque eu gosto aí eu faço um motel porque eu penso que alguém vai jogar comigo depois mas eu faço um motel pra eu jogar sozinho aí quando for uma pessoa eu faço um novo motel é muito eu coloco um monte de cama um monte e é tipo no sandálie não é né? tipo na casa é no sandálie da casa vai ser mais aqui porque eu só pensei não pensei tinto mas aqui ó tem eu vou colocar tá bonito eu não sei assim então eu vou colocar eu vou daqui a pouco fazer uma pequena escola tá bom? porque o pessoal tá meio chato também o jacau fica de noite só vai fazer exposição de noite não é Paulo e eu vou pausar o vídeo quando ficar de noite porque eu não quero vocês verem com medo e eu tenho que logo armar uma torre tá muito curta minha casa ela é muito grande ó aqui ó ó como ficou toda escurinha e eu vou logo para a proteção proteção normal aqui ó do lado saio de casa e eu vou logo com a proteção ó como eu faço minha proteção eu vou colocar um dois três quatro cinco proteção do mil não dá pra brincar eu vou colocar minha proteção sempre o que eu fiz a água afim direitinho e não caiu o negócio olha 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 como fica bonitinho bonitinho tá de noite né e eu tô aqui nadando eee que senhora eu sempre fiz tipo um aqui vou pular porque eu vou fazer agora gente esse aqui agora coloca assim fica bem melhor tá mais estranho ah aqui ó pronto e eu posso colocar aqui tudo ó ó como fica aqui tudo bem bonitinho e eu vou pausar o vídeo e vou esperar aqui dentro de casa tá ó pra vocês não dizerem eu vou eu tô e aí tem passar então vou fazer aqui mesmo agora não passa ó e eu vou ficar vendo tchau eu aperto o botão errado eu aperto pra passar o jogo tchau finalmente depois de oh esse no jogo né nunca é todo esse tempo deixa eu ver se eu colocar ó aqui é a porta eu faço a porta na hora né e como de comum como faltar uma porta como sempre porta do fundo ihihih pra que porque sim lero 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 cara de cueca doido doido depois eu já falo que eu sou faco aí mesmo vou fazer bone meal arco fecha bone 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 tem uma montanha só pra subir agora pronto e agora eu tô puxando casa pra gente aqui ó tadam agora fui puxando só pra frente porque eu vou plantar pão cenoura e batata mas agora no início eu só vou plantar pão aqui no caso deixa eu ó já peguei um vou colocar aqui assamento enfeitado pra poder quanto quanto tem eu sempre vou colocar aqui pra ver aqui pra ver aqui 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 tá bom né tá bom bota e bora depois re planta eu vou plantar primeiro dois aqui no início desse e todos aqui aqui e no final um aí eu passo a bolinho aqui ó ó perfeito coloque agora ali e agora só espero de passar aí passar aí um dia um dia pra nascer um pão um pão o barco eu só posso fazer a minha cofininha falando nisso eu tenho que arrumar aqui ó tá com sem tiro ó eu vou tirar daqui que não nasce rápido aqui tá sem água pão pão o o o o o o clone o ciência profeta eu pedi o bolo já que sendo o bolo ficou bonito para o bolo e bolo aquele animal garlinha Ah não, gasta muito com o osso. Pronto, bora aí. Se eu achar um fededor, eu mato ele e eu pego a coleira. Não, não, não. Isso daí não é porque eu dou o fededor, não. Isso aí, tudo por cima. Meu filho, eu tô achando que ia ser uma coisa mó boa. Que eu logo ia fazer uma cacidinha. Ô cachorro, cachorro sempre mata o fededor, então... É ruim, mora com o cachorro. Bora matar a galinha? Ops, que pegou meu dedo. Nessa atualização agora o Minecraft e a galinha dá fome. Carninho de galinha. Eu tô tão irritado, tão irritado que eu fui até minerar embaixo d'água. Cadê? Cadê? Não tem nada aqui. Não é igual ao outro lugar. Vou aqui. Mas se eu queria molar aqui, molar aí. Olha o que deu. Olha o que deu. Comente aqui embaixo que o meu primo... Já não, deixa pra lá, deixa pra lá, papo. Vou ver que aqui embaixo... Massa. Pra ver se vocês... Eu tô vendo... Esse tempinho que eu tô vendo. Eu tô vendo... Eu tô sabendo. Até a versão bota do vídeo. Vocês tão vendo? O que é? Não, não, não. É como sair dessa ilha. É uma ilha isso daqui. Quando eu quiser me mudar, vai ser ruim. Sim, pessoal. Eu vou me mudar dessa ilha. Porque eu não gosto de morar numa ilha. Põe um pouquinho. Não é que eu tô sempre morando, tá? Eu não vou ter... Até eu achar uma vila. Aqui no caso, aqui não tem. Legal, né? Pouquinho. Vai morrer pra ser. Mas eu vou passar uma sacerdinha contigo. Como é, palo, se tu não tem cenoura? E tudo que é que tu é? Eu vou matar. Eu vou matar aqui, né? Eu vou matar aqui, né? Desculpando por um pouco. Desculpando por um pouco. A minha não. A minha só fica de noite. Olha aqui, olha aqui. Pega ali, manda ali, manda ali. Manda ali. Nada mais. Nada mais. Olha aqui. Contra, conta. Ah, começa tudo. Pega aqui. Se eu achar o que eu não vou dar ainda. Você é picareta, eu vou pegar até aqui, tá? é que eu tô com madeira faço aqui ó nem precisava fazer madeira e vem vem aí e aí e aí ó o ponto material bom oi 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 E bora pra cá Eu não me lembrei, vamos pegar pra casa Então bora pra arrumar Se eu pensar que eu rei é de 1 agosto Comente aqui Mas eu falei Tomei tudo, por favor que você segue Eu vou falar aqui nos jogos Eu tenho Seifari Futebol Eu também tenho Ball Star O que eu já tô não O que eu já quero seguir? É um potôr é o 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